Música Nesta quinta-feira os parlamentares iniciaram a sessão analisando a proposta que obriga empresas prestadoras de serviços a enviarem aos consumidores os boletos de cobrança mensal de forma física pelos correios. Segundo os autores da proposta, os ex-deputados Enfermeira Rejane e Zaqueu Teixeira, as empresas têm adotado o sistema de cobrança eletrônica, sem o consentimento dos clientes, que muitas vezes acabam perdendo o prazo de pagamento e são punidos com juros, mora e até o cancelamento do serviço. O texto prevê que a cobrança digital seja adotada apenas com a autorização do próprio consumidor. A matéria aprovada segue para análise do governador. Programa estadual Empresa Amiga da Cultura pode ser criado no Rio. A iniciativa apresentada pelo deputado Dr. Serginho busca incentivar empresas a contribuírem com o desenvolvimento cultural do Estado. Segundo o texto, o programa não traria nenhum prejuízo ao poder público, já que não prevê a concessão de nenhum incentivo fiscal às empresas parceiras. As organizações que quiserem aderir ao programa ganham o direito de divulgar sua marca e às ações praticadas para a realização do evento, como patrocínio direto, doações de materiais, obras de manutenção do espaço, entre outros. A matéria aprovada vai ser analisada pelo governador. Supermercados e hipermercados podem ser obrigados a receberem e a fazerem a correta destinação dos resíduos da utilização de óleo de cozinha. A norma está prevista em uma proposta apresentada pela ex-deputada Cidinha Campos, que além de determinar a coleta e a destinação do óleo usado, também prevê que as redes de supermercados promovam campanhas de esclarecimento aos consumidores sobre a forma e os meios corretos para o reaproveitamento do produto, assim como os riscos e danos ambientais causados pelo descarte inapropriado deste tipo de material. Uma campanha permanente de estímulo à doação de sangue, medula óssea e outros órgãos pode ser criada no Rio. A matéria é assinada pelo deputado doutor Deodalto e prevê a implementação dessa campanha através da fixação de cartazes e mídias eletrônicas dentro dos principais meios de transporte, como trens, metrô, barcas e ônibus. As empresas que tiverem contrato de concessão com o Estado e não aderirem à campanha poderão ser multadas. Esse projeto é muito importante para mim e para a população do Estado do Rio de Janeiro, porque visa a doação de sangue, sempre está faltando sangue nos bancos do nosso Estado. E com isso vai incentivar a população a fazer essas doações para doar para essas pessoas que tanto precisam. O programa Experiência Camarada pode ser criado nas escolas públicas do Estado. A proposta do deputado Marcelo Dino tem o objetivo de unir conhecimento, experiência e assuntos da atualidade através da troca de experiências entre jovens e adultos da terceira idade. A matéria recebeu sete emendas e retorna às comissões. Também foi votada a proposta do ex-deputado Valdeque Carneiro, que veda a concessão de títulos de utilidade pública para entidades sediadas ou que atuem no Estado do Rio de Janeiro e que tenham sido condenadas por prática de trabalho infantil. Segundo o parlamentar, nenhuma instituição pode gozar dos benefícios de um título de utilidade pública estadual, tendo sido condenada por um crime tão deplorável. O texto também prevê a cassação de títulos já concedidos a instituições condenadas e a suspensão da tramitação na alerje de projetos de utilidade pública enquanto a instituição em questão estiver respondendo o processo. A matéria aprovada retorna para a segunda discussão. Um cadastro prévio de consumidores pode ser exigido para comercialização de chips de aparelhos celulares. É o que determina a proposta apresentada pela deputada Zeidã. Segundo a parlamentar, a crescente venda desses dispositivos, de forma banalizada, tem facilitado e aumentado o número de casos de clonagem e falsificação de linhas e, por consequência, a aplicação de golpes. Segundo o texto, no ato da compra, o consumidor deverá informar nome, endereço completo, número do documento de identificação e autenticação do chip comprado. Os estabelecimentos comerciais terão prazo de até 48 horas para passarem as informações para as operadoras de telefonia. O projeto aprovado segue para sanção ou veto do governador. A implementação de um programa estadual de assistência estudantil também foi aprovada durante a sessão. Denominado de PAs, o programa tem a finalidade de ampliar as condições de permanência dos estudantes carentes nas faculdades públicas do Estado através da concessão de bolsas. Para ser beneficiado, o estudante deve comprovar a situação de carência socioeconômica, ter uma renda familiar de até um salário mínimo e meio, não receber qualquer outro tipo de auxílio e, claro, estar devidamente matriculado no curso de graduação. A proposta, assinada pelo ex-deputado Conte Bittencourt, segue para análise do governador. Unidades e postos de saúde estaduais que entregam de forma gratuita medicamentos que fazem parte das políticas estaduais de saúde podem ser obrigados a criar um cadastro de telefone dos pacientes inscritos nos programas para informar sobre a disponibilidade dos remédios. A medida assinada pelo deputado Daniel Librelon também prevê que esses estabelecimentos realizem um recall para atualizarem os cadastros dos pacientes e de seus representantes legais. As mensagens de aviso sobre a disponibilidade das medicações devem ser entregues em pelo menos um dia de antecedência. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. E pode ser proibida a utilização de materiais com poliuretano e similares para revestimento de estruturas em quadras esportivas, locais de recriação e estabelecimentos comerciais de lazer localizados no estado do Rio. Segundo os autores da proposta, o deputado Rosenberg Reis e o ex-deputado Marcelo Cabelereiro, esse tipo de material, além de altamente inflamável, quando submetido a um calor excessivo, pode soltar fumaças tóxicas. A matéria recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. Com o objetivo de dificultar quadrilhas especializadas em aplicar golpes financeiros, principalmente em idosos, o deputado Anderson Moraes apresentou proposta que estabelece medidas de segurança que devem ser adotadas pelas instituições financeiras quando forem celebrar algum tipo de empréstimo com esses clientes. As instituições podem, por exemplo, ser obrigadas a acreditar o valor do empréstimo contratado na conta em que o idoso recebe o seu benefício. Outra medida imposta é a que determina um contato entre a instituição e o titular da conta para obter uma expressa confirmação do serviço solicitado, além da utilização de mecanismos digitais que confirmem a identidade do contratante. O texto recebeu três emendas e retorna às comissões. A gente quer que a instituição financeira que disponibilize o empréstimo para o idoso, para o pensionista, que ele acredite esse empréstimo na conta corrente que o idoso recebe benefício. Porque os estelionatários, o que eles fazem? Eles pegam uma identidade, um CPF desse idoso, abrem uma conta num banco digital ou num banco mesmo físico e creditam o empréstimo nessa conta, sacam o dinheiro e aí o idoso fica vendo a vírus, não consegue comprar seu remédio, não consegue pagar seu aluguel, comprar a sua alimentação mensal e uma covardia, porque depois de trabalhar uma vida inteira, você passar por isso. Então, sem dúvida nenhuma, hoje recebemos algumas emendas aqui de plenário que só vão enriquecer mais ainda o projeto, mas depois do carnaval estará aprovado com certeza. Hospitais públicos e particulares do Estado podem ser obrigados a fixar em cartaz informando ao público a diferença entre o exercício das profissões de enfermeiro, técnico em enfermagem e auxiliar de enfermagem. O projeto do deputado Felipe Soares tem o objetivo de alertar os pacientes sobre a qualificação de cada profissional para saberem se o tratamento recebido está sendo de fato realizado pelo profissional adequado. O texto aprovado retorna ao plenário para uma segunda discussão. Instituições públicas estaduais, agências bancárias, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços podem passar a oferecer atendimento prioritário às pessoas que fazem qualquer tipo de tratamento contra o câncer. Para ter direito ao benefício, o cidadão deve apresentar uma declaração médica que ateste sua condição. A proposta assinada pelo ex-deputado Elbert Rezende recebeu três emendas. Uma campanha de conscientização pode ser criada de forma permanente para estimular o respeito e a cordialidade dos profissionais de saúde das redes públicas e privadas do Estado. O projeto do deputado Márcio Canella denomina de Trate Bem a Quem lhe Faz Bem a campanha que deve ser desenvolvida com linguagem simplificada dentro das unidades de saúde ao longo de todo o ano, deixando claro para pacientes e acompanhantes que a agressão contra um profissional de saúde faz mal para toda a sociedade. O texto aprovado ainda retorna ao plenário.